o salve galera beleza tudo bem com vocês entrando aqui no free fire hoje dia 30 de dezembro galera não gravei antes no vídeo mostrando onde estava o trigésimo baú do tesouro cara porque Deus B.O. aqui mano eu não consegui fazer eu achei que algum outro canal ia fazer e eu olhei agora pouco nenhum outro canal fez nem os sites de notícia então por isso galera que eu resolvi trazer aqui para vocês então onde que está o trigésimo baú do tesouro vamos ver já se tem uma novidade que o dia 30 de dezembro né domingão a segunda-feira aliás né vamos ver o que que tem aí ó tem a recarga do fim do ano né com um diamante você ganha um voucher com 300 diamante você vai ganhar é um emote aí do pet robô né e com 500 diamante você vai pegar e essa mochila muito da hora mano com certeza eu vou tentar pegar essa mochilinha tá mas fica pronto vídeo mano quando eu pegar ela eu gravo vídeo e trago aqui para vocês beleza vamos ver o que que tem mais aqui ó promoção de fim de ano de até 88% desconto a chance de você trocar o seu níquel sempre no final do mês ou no começo do mês vem essa promoção aí com cartão de troca de nome por 99 diamantes né vamos lá pet robô chegou na loja também agora o pet robô parte de 450 diamantes bacana vamos ver feliz ano não faltam dois dias cara tá dia primeiro é que você vai poder trocar aqui ó vai vir essas armas aqui ó para você pegar lá naquela troca lá das árvores de natal né para você poder trocar pela skin aqui que você escolher né mano eu escolhi a doze de fogo que eu não tenho ela e acho ela muito difícil para comprar lá mano já gastei dinheiro para caramba lá e nunca consegui pegar ela beleza vamos ver que eu tenho uma caixinha aqui de correio o que que é na economia de vida mano não não muito bem então vamos ver aqui ó vamos ver onde é que tá o mapa né primeiro vamos abrir aqui e aqui você vê onde é que ele está ele está bem aqui nesse lugar tá eu já sei onde que é só digo uma coisa já caiu duas vezes aqui perto tá e a gente vai lá agora tentar pegar ele beleza então vamos lá deixa eu tentar jogar aqui um grupo se tem alguém para ele comigo vamos lá então vamos marcar aqui é purgatório onde está o próximo mapa no próximo mapa não próximo baú do tesouro já vamos entrar e vamos lá buscar logo aproveitar que agora são quatro horas e quatro minutinhos mano da manhã acabou de atualizar acabou de se liberar aqui o baú do tesouro a gente já vai direto para lá o que que vai dar o ruim é que isso aqui demora velho para carregar mano duas horas depois beleza galera já estamos aqui no avião vou pegar aqui meu mapa do tesouro galera o próximo baú do tesouro ele tá bem aqui ó deixa eu achar que a gente quer bem aqui nesse lugarzinho aqui ó nesse meio dia que eu perto de fio está vamos pular aqui já e a gente volta para lá lá aproveitar que deu pouca gente mas já tem gente indo para lá ó é bem aqui nesse meio assim eu falei onde quer mesmo cara já tá me perdi e a me perdi e eu já não era que não é que não né que ele pedi ali na frente a cara eu me perdi é bem aqui ó é porque o avião passou bem em cima do local mano é bem aqui ó é só você olhar aqui ó f4 f4 mais ou menos aqui ó ou será que não aí você corre para lá que tá caindo gente aqui ó tem ali ó da outra vez cara eu acho que se não me engano foi o primeiro com o segundo baú ele caiu bem ali próximos aqueles três né e o outro caiu mais lá embaixo e esse agora caiu aqui nesse vão aqui ó vamos como como a gente tá jogando contra jogadores mesmo acho que aqui tem que ler eu já vou logo pegar uma arma aqui já para garantir né mano porque vai que não vai que apareça uns foi aqui só para matar a gente não pega logo com as armas aqui já e pode achar que eu não faço ele tá chegando ali já eu tava já com medo de aplicar a pé chegou cara de carro ali mano o louco beleza pegar essa forma aqui mesmo não é muita coisa mas já ajuda a não morrer né mano deixa eu ver que tem 1.12 silenciador capacete pena que não tem nada que eu coloquei duas vezes agora dá uma roupada aqui logo por três e já vamos lá pegar também o nosso baú do tesouro bora lá falar o o o o o o o o já tem carinha aqui é mais God Nossa senhora sai tá aqui ó tá bem aqui então volta nem que a terceira é tudo só e aqui vamos tirar o nosso nosso preto aqui ó três e virar aqui outro lado aqui para mostrar melhor assim aí o outro vira para cá sair o preto e mais um aqui a gente fazer a nossa tumb né e aqui os fritos prontinho simbora agora vamos atrás dos caras para a gente finalizar logo aqui mas que tá cheio de boot cara acho que não que vai acontecer não é que você corre para cima ele sai correndo ele não fica te atirando não você vai você vai para cima deles eles podem e cadê 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 meu Deus esse carro aqui o carro acho que vai dar de que se estourar no carro isso tira mais muito e aí e agora a gente desde aqui em cima e vamos fazer o churrasquinho e acerta o tiro por dia eu é precisão ruim e aí a belezura ainda peguei minha árvore e aí a gente tem de Natal e galera um recadinho quem não tá sabendo as árvores de Natal são só 15 árvores de Natal por dia tá então não dá de pegar mais do que 15 mesmo vamos voltar para cá vamos ver lá no lobby e o baú do tesouro foi esse aqui agora eu vou só confirmar ver se são 30 ou se são você é 31 cara eu tô na dúvida se é 30 ou se é 31 vamos ver aqui é só se eu sair aqui rapidão aí vamos ver que eu falo 10 é 30 barra 30 então esse foi o último baú do tesouro galera então o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal vai ser abrindo todas deixa eu só mostrar para vocês para ver se eu tô com uns 30 30 mesmo né não vem aqui ó caixa de itens aqui tem 17 esses aqui e tem mais 13 aqui desse outro aqui ó tá então o próximo vídeo eu vou abrir todos os 30 e vamos ver o que que a gente ganha galera beleza então galera esse foi eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado comenta aí o que vem na caixa de vocês que a gente vai tá fazendo aí o próximo vídeo mostrando todos então vou ficando por aqui eu sou Marcelo apontes fiquem todos com deus e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí